Bom dia, aqui é Remo Noronha, normalmente com aulas de Física e Matemática. Hoje eu queria bater um papo bem divertido com vocês, né? Vim aqui tentar fazer a remada, dá um vinte e um frio pra caramba. E eu fiquei pensando numa coisa que eu tava discutindo aqui. Hoje não tem remada, mas tem jabá no canal, né? Dá um moral aqui pros meus amigos do Roal Laguna. Quem quiser conhecer o trabalho deles é maravilhoso. E a ideia hoje é discutir o seguinte, quanto de ciência a gente vê por aí, né? Então, vamos ver a canoa havaiana. Nós estamos nessa linda laguna de Araruama, na pontinha do Uteiro. Roal Laguna é aqui, ó. Fazer um jabá aqui pros meus amigos, tem que ser vim conhecer, um trabalho maravilhoso. Pode perguntar aqui quem tiver interessado. Primeira coisa é o seguinte, tá vendo que ela é estreitinha? Porque as árvores lá no Havaí parece que não eram tão largas. E como é que você vai ter a questão da flutuabilidade? A medida que você tem aqui é o seguinte, como é que um navio, por exemplo, de ferro consegue flutuar? Ferro é mais pesado que a água? Caramba, caramba. Mas o navio não é feito só de ferro. Ele é feito de ferro e de ar. Da mesma forma que a canoa, ela desloca um volume muito grande aqui, basicamente de ar. Que garante que você, ao chegar aqui, ó, na linha d'água, o peso do fluido deslocado vem a coincidir com o peso da canoa, mas o peso das pessoas que vão remar aqui. E aqui, enfim, temos seis bancos, um sexto banco extra aqui, que pode ser usado pra leme, ou seja, dá pra ir até sete pessoas. E pra poder dar estabilidade, ela tem essa estrutura lateral ali, que a gente vai chamar de ama, sustentado por essas estruturas de maneira que a gente chama de arco. Ou seja, se a canoa virou, né, a musiquinha, ela só vai ter como virar pra cá, assim, ó, pra se girar pra direita. Pra cá não tem como, porque essa estrutura aí chamada ama vai dar estabilidade pra ela. Outra coisa que faz funcionar de maneira bem positiva a canoa é se por um acaso todo mundo tiver o mesmo ritmo. E o ritmo é dado pelo quê? Frequência. Como um ofimento ondulatório mesmo. E, meu xará aqui, o tal do remo. Legal? Deixa eu distanciar aqui, o remo ficar longe do outro, pra gente entender o seguinte. O remo vai funcionar como uma alavanca. A pá dele vai se apoiar na água e você pode, você coloca uma das mãos aqui e a outra em cima. Repara que se você fizer muita força aqui com a mão de baixo, como você tem um braço de apoio menor, o teu rendimento é pequeno. Então você usa essa mão aqui fazendo menos esforço jogando essa mão aqui pra baixo porque você vai ter maior braço de apoio. bem, outra coisa que a gente tem que entender é que quem rema cuida, né? Então, quando a gente sai por aí, tem sempre um baldinho pra pegar lixo, porque, infelizmente, a gente vai ter que lidar com gente mal educada que joga lixo aí. E se os meus amigos Adriano e Márcia estiverem dispostos a fazer um vídeo aqui comigo, deixa eu voltar. eu vou conversar com eles aí pra poder ter uma pequena instrução sobre a canoa, pra que vocês se animem e vêm aqui remar com a gente. Olha só que beleza, ó. Frio pra caramba, hoje não tem, né? E, é interessante, uma brincadeira que eu faço, é que eu sempre gostei de escrever, acho que posso me considerar um poeta. Então as pessoas perguntavam assim pra mim, pô, se o seu nome é Remo, você rema? É, desculpa, você rema? Eu falava, não, eu não sou um Remo que rema, eu sou um Remo que rima. Agora, aqui, com a Laguna, olha só, ó o Jabá, ó o Jabá, essa mão aqui. Eu sou um Remo que rema e rema. E, uma das coisas que eu quero falar com vocês, nessa brincadeira aqui, que a gente tem um canal didático, aí a ideia de que, em tudo, a ciência. Não vem nessa de, ó, passou mais um dia, eu não precisei saber que delta é B2-4C. Se você não sabe, alguém tem que saber por você. E se você não sabe, você corre o risco de ser manipulado. Compreenda a ciência. Aprenda. Para você ser como do seu próprio destino. É isso. Estou me encerrando por aqui, sem despedida nenhuma, porque eu estou morrendo de frio. Abraço!